Nós somos o FURIA INC e você está assistindo o LOCALS ROCK SHOW LOCALS ROCK SHOW, começando mais um quadro de bandas independentes E hoje eu tô aqui com os caras que eu vi o show do nada, eu tava aqui passando pelo manifesto Olhei e falei, mano, esses caras são do caralho, eu preciso falar com eles Enquanto tiver banda independente boa, a gente vai tá atrás Tô aqui com meus camaradas do FURIA INC Bom, tô aqui com esses moleque do caralho Senhor Vitor, da onde saiu esse nome maravilhoso, FURIA INC? Então, na verdade, tipo, assim, nós somos grandes fãs de metal Então, pra gente, é, pra gente foi uma coisa meio natural Unir um nome que representasse a extremidade do som, ou a fúria do som É, e a gente sempre foi fã do FURIA METAL FURIA METAL, velho, Gastão Moreira, eu tive o prazer de entrevistar ele, mano E hoje eu tô aqui com um cara que influenciou muita gente que gosta de rock pesado De todos os tipos, de heavy, hard, punk Senhor Gastão Moreira apresentava o FURIA METAL da MTV Fiquei com uma cara de merda, assim, ó, gestão Mas, meu, cresceu, velho, quem não cresceu, né, vendo aqueles clipes, velho? Não tinha internetezinha, só tinha que ver ali, né, velho? Na verdade, era tudo no pelo, né? No pelo! Então, além de ser a FURIA, é a homenagem, né? É, tipo, eu acho que FURIA, assim, representa o nosso som, assim, de uma maneira bem ampla e bem sonora A gente queria um nome em português E, então, na verdade, quem surgiu com o nome foi o Neto e o Gustavo Eles que tiveram a ideia E, como tinha outras bandas já chamadas FURIA, sei lá o quê, FURIA, blá, blá, blá A gente colocou o INC pra não dar problema judicial e nada, assim Ficou da hora, ficou da hora a vida Então, quanto tempo de banda, velho? Cara, a banda começou em 2005 Eu e meu irmão, a gente sempre tocou desde moleque E, meu, foi, a gente foi procurando vários integrantes, mas nada dava certo Mas a formação original mesmo do FURIA clássico Que começou, entrou, foi quando o Vítor e o Bruno entraram E esses quatro estão aqui É isso aí, começou em 2009 essa formação Bom, vocês não tem nenhum CD lançado ainda inteiro Mas tem dois EPs Um deles, eu até, esse aqui Eles me deram, é muito bom, cara Padrão gringo mesmo Inclusive, quando eu discoteco aqui no Manifesto Eu rodo, eu faço questão de rolar na Noite Metal Porque não deve nada pras banda gringa, não, mano Queria que você falasse um pouco aí desse EP De que ano que é Cara, a gente gravou esse EP em 2011 Né, a gente gravou aqui em São Paulo No Norcal Studios Com o Brandon Duff e o Adriano Adaga E foi muito legal gravar esse EP Foi muito importante pra gente A gente evoluiu muito Aprendeu muito também Durante as gravações E foi do caralho A qualidade é inegável Eles estavam falando que já não tem mais, né Não, não tem A gente fez mil cópias Já era Já era Acabou, já faz tempo já Agora só fazendo download Só esperando o álbum Estamos esperando Bom, eu não tenho dúvidas nenhuma Que vocês são uma banda de Trash Metal Porém Os riffs da guitarra Tem muita coisa de metal clássico Assim, de Metal inglês, assim, né Europeu Muita coisa que lembra Scorpion Os A7 Eu acho que a guitarra dele Dá uma quebrada nesse Thresh Vocês se julgam como, cara? Thresh Metal? Heavy Metal? 100% Heavy Metal Heavy Metal Olha aí Eu falei que tinha certeza Que era Thresh 100% Heavy Metal Já fode, né? É que o negócio é o seguinte Hoje em dia É muito normal Você ver uma molecada Influenciada Por bandas mais novas E que, meu Não fazem ideia Do que é um Deep Purple Ou um Sabá Então A gente Apesar das caras de moleque A gente curte Esses sons mais clássicos A gente é fã pra caralho Judas Priest Slayer Então, assim Eu acho que é uma coisa natural Surgindo no som E ainda mais Da gente tentar Uma coisa mais moderna Mas manter certas coisas Que, cara Sem isso Não é metal, tá ligado? Se você não tiver um riff foda Que a galera Fala Porra, eu conheço A melodia desse riff Tá ligado? Não vira Ainda mais que uma banda Chamada Fúria, né? Tem que ter Tem que ter isso aí É, tipo É uma coisa assim Que a gente Tá buscando Na nossa identidade Que é preservar Coisas legais Do Heavy Metal clássico E somar Com a brutalidade atual Assim Porque tem muita coisa nova Que os caras Eles tocam Além do limite, né? Então Quanto mais perto A gente chegar disso A gente vai ficar feliz também Bom, aproveitando Que você falou De umas bandas aí De Purple e tal Quais são as principais Influências da banda? Aquelas Que remete mesmo O som com a minha Sinceramente Eu queria ser o Michael Kiske Eu queria cantar que nem ele Cantar pra caralho Acho que é um, meu De metal, assim Não Você queria ser o Andy Darius Muito menos, né, velho? Dave Lombardo Dave Lombardo Então, assim Assim No caso As minhas influências É uma coisa Que foi evoluindo Eu curtia, sei lá O começo Curtia Hard Rock pra caralho Depois Você ainda tem o cabelinho virado É, entendeu? Não nega só isso Merchan, merchan Viquinho, Brett Michael Mas, é Não, é que, cara O lance é assim Música boa é música boa Independente de ser Black, Trash Hard Você tem coisa até de New Metal Que é bom pra caralho Exatamente Por que o Slipknot Vai falar que é ruim, velho? É, cara A verdade é que Slipknot Tem muito mais Música pesada Do que muita banda Que se chama de Trash, entendeu? Os caras Estão num nível técnico foda Mas, então Voltando ao lance da influência Eu com certeza tenho Esse lance Pô, metal clássico Os grandes vocalistas Como o Dio Bruce Jinkson Pô, não dá pra simplesmente Ah, agora que eu curto Outro som Eu não curto esses caras Não, velho Eles são os caras Mas, assim Como eles são os caras Vieram outros caras maneiros Fion Selmo Do caralho Do Randy Blight Do Lamb of God Eu acho que ele é um cara Que consegue cantar Num nível agressivo Mas, construiu umas Melodias meio épicas Assim, no som Então, assim É o que eu falo Música boa é música boa E tem que ser apreciada Sem dúvida Sem dúvida Tá certão Fala Eu só acho assim Como a gente é uma banda nacional Tudo O Sepultura também Sepultura foi a banda Que começou Quando a gente ouviu o Roots Até tudo mudou As afinações baixas Também que a gente usa Na banda Então É uma influência Isso Sempre Mas eu acho Também que Sei lá A gente escuta De tudo Tipo Não só Metal Não só Heavy Metal Mas Desde Ninety Nails Até Também Fudido Tipo Os clássicos Eu acho Que você tem que se compor Como músico Entendeu Você tem que Não tem essa Tem que quebrar Barreiras Você tem que Meu Tem que ser músico Músico Toca de tudo Legal Fudido Então Agora Imagina você Só se você rebolar Tcha tcha No fucking way Bom Quero que cada um Não sei se apresente Nome Sobrenome E as influências pessoais Agora Você já falou Mas eles não Então O cara fala seu nome O que toca E as influências Um ou dois Não precisa falar uma lista Toca tudo Meu nome é Rogéria O cabelo Tá lembrando Não Brincadeira Eu sou Victor Putrali Vocalista E Victor Putrali Maravilha E as influências São tudo que ele já falou Ele não vai repetir de novo Sou Sou Neto Romão Sou baterista Sei lá Como influência Eu procuro Sei lá Coisas diferentes Também Mas também As coisas mais básicas Bateria preferida Cara Preferido Bateria do Juiz Scott Travis Scott Travis Nossa Do caralho Velho Puta presença Do caralho Do caralho Davi Lombardo Gosto muito Do Jeannie Hogan Também Sou muito fã Do Jeannie Hogan Conheci ele aqui No Manifesto Do caralho Gordo pra caralho Nossa Tem uma unha Que é o segredo Do Blasting Dele É a unha Gustavo Romão Guitarra Fui uma influência Eu gosto bastante De John Fyfe Do Marley Manson Que tocava Isso Bruno Bittencourt Da Xtreme Eu sou a praia mais Motley Crue Da banda Mas o pessoal Repudia um pouco Bruno Nicolosi Baixo E Pô A influência é foda Eu acho que Como o Victor disse Você escuta de tudo E você tem que escutar de tudo Mas eu curto Meter o pé na jaca E em casa Eu só escuto extremo Velho Então Niall Sei lá Mexugar Curtos nacionais Como o Gustavo disse Sepultura E Sei lá Só chute na cara Raça de Corão Crismo Eu acho Além Mas Também Mas tem que ser Só com uma cara Sem essa de Baladinha E porra nenhuma É Sem essa de Guns N' Roses Olha a intriga Olha a intriga Eu sempre gosto de Guns N' Roses Eu amo Não é o novo Guns N' Roses é uma bosta Mas o antigo É a minha banda preferida A gente acha que Banda Vendida É banda que faz Balada no CD Por isso que a gente tem Nove baladas No nosso CD Depois da intro É só balada Só coisa fina Confira Confira as baladinhas Do Fúria Baladas Furiosas É o nome do CD Bom Vocês estão Pouco tempo Assim Na ativa Comparando com outras bandas E já tem um currículo Do caralho Pelo menos eu acho Vocês tocaram com bandas gringas Inclusive Quando eu conheci vocês Vocês tocaram com Poison Black Aqui no Manifesto Como que surgiu Esse convite do Poison Black? Cara O convite do Poison Black Surgeu aqui mesmo Do Manifesto Do Silvano Convidando a gente Pra abrir o show Foi do caralho O show Tipo assim Foram duas datas Sim Não era o mesmo público Não era o mesmo estilo Mas meu O público foi muito legal Respeitoso pra caralho Respeitou muito E ajudou bastante a banda Legal Eu só tenho uma coisa a dizer Quando a gente fechou Esse show Tava voltando da Europa Eu falei assim Merda Vai ter um show Com os caras gringos Tá ligado E no dia Também Rolou o UFC Rio Que foi legal pra caramba Então tipo Eu acho que a galera Entrou bastante No clima da banda Porque enquanto a gente Tava tocando Fazendo uma puta sonzeira Tava rolando a luta Tanto é que acabou A segunda música Eu perguntei Pô mano Quem ganhou Todo mundo Spider Tá ligado Pô Foi insano isso Eu lembro você cantando Meio olhando pro telão Assim ó Bom Além do Poison Black Vocês tocaram com uma grande banda De metal nacional Uma das mais importantes Tipo Top 5 Com certeza Que foi o Corzuz É Com o Corzuz A primeira vez que a gente Tocou com eles Foi no Punk Metal All Stars Que rolou no Blackmore Foi uma experiência Da hora Assim É Não Não é Então Não É essa última Que seria A gente Como é que chama O Neto Tava procurando O professor de batera E conheceu o Rodrigo E o Rodrigo Curtiu a banda Pra caralho E ele falou Cara Onde der pra colocar vocês Eu vou colocar Isso foi uma coisa Legal pra caramba Que o Corzuz Apesar de ser uma banda Com estrada E tudo mais Eles aceitaram Bastante a gente Porque De vez em quando Algumas bandas São muito modernas E os caras Acabam não podendo ajudar muito Porque Dá conflito com o público Tá ligado Não tem medo Não devem ter medo Dos outros filmes Que é o que eu estou falando Então demorou É ele, viu Na conta dele Não, mas então Isso foi bacana pra caramba Eles aceitaram O nosso nível de modernidade Então o primeiro Foi com o Punk Metal All Stars Os dois foram no ano passado Mas foi em setembro É, alguma Perto do Rock in Rio Uma semana depois do Rock in Rio Que aliás O Felipe Andreoli Participou do nosso show Tocou um som do Pantera Com a gente E foi do caralho Toca a guitarra demais Filha da puta Opa E o último show com o Corsos Foi em Catanduva Que a gente tocou junto com eles E o Dr. Sin E mano Apavorou O show Apavorou Os caras são fodas Os caras trataram a gente super bem A gente foi no busão deles Foi do caralho Um dia de princesa metal Um dia de princesa Rolou até hotelzinho Churrascaria Coisa fina Os caras do Corp são muito gente boa O Dr. Sin também O Dick O Rodrigo O Pompeu O Antônio O Eros Os caras são fodas A equipe deles também O Barça O Magrão Os caras são muito gente boa Fodido Bom, outro cara que vocês tocaram Que é esse aí, meu Não tem nem o que falar O véio louco, mano Vocês abriram pro Poudiano Tá aí, ó Killers, velho Ó Os caras xingam Ah, o Poudiano vem aí todo ano Tá falindo Mano Você quer dar bunda pro cara? Você quer estar preocupado com a conta bancária dele? Ivete Sangalo lá no estádio E aí, você vai lá? E aí o cara toca numa Foda-se, mano Ele gravou isso aqui, velho O cara é uma lenda Tem que ficar Ai, vem todo ano Vai na Ivete, então, mano Não é? É, tô do caralho Tocando com o Poudiano, velho Pô, desde criança E ele viu esse tatu? Não, não viu Por quê? Não tinha aí Ah, só por isso, não viu Por quê? Porque eu não tinha Porra Eu gostaria que o Darth Vader Visse Se fosse O ator da Você tá ligado O meu coração também Dursinhos carinhosos Você tá ligado Que o cara que faz a voz do Darth Vader É o que faz a voz do Moonha, mano Eu adicionei ele no Facebook Eu falei, mano Eu mandei um inbox Breaka Falei, mano Eu te amo, tio É óbvio que ele não respondeu O cara foi o primeiro inimigo do Connor Também Nossa, pronto Acabou, né, velho Precisa mais do que Bom, é E o Poudiano vai tocar de novo Vocês vão tocar com ele de novo, não? Não sei Até agora, gente Acho que não Acho que não vai rolar, não Ah, é Made in Day Vai ter Mas ó, produtores Botem É o Silvano mesmo, né Cadê o Silvano? Vou falar Eu vou falar Vou botar Ó, o DJ na casa tá mandando Não manda porra nenhuma Bom, vocês tocaram no Bedrock, hein Flintstones, mano Quase Onde foi? É peito de pedra Parado De pedra Não, é o negócio é o seguinte Aliás Não é Marinho, caralho É Marino Meu melhor amigo, cara O Marinho Pena que o nome dele não é esse, né Best Friend Não, o cara é foda Ele não pôde ir no nosso choço Porque a gente conseguiu mandar um CD pra ele Esse festival é legal pra caramba Porque é ali no Triângulo Mineiro Quase falei Bermudas Mas Então, tipo Como é que chamam? É um festival beneficente E que rola todo ano Então, tipo Eles valorizam bastante bandas de metal São Paulo De outros estados E eles também tem O lance deles Mineirinho Assim, tipo Eles chamam caras clássicos Como Loborges Trevo Pra fechar as noites Então é É o Terço É o Terço Tô com um trevo de quatro pães Pra dar sorte Foi pinga lá, meu, né Nem lembro Não tinha cerveja Era só pinga Galão de 20 litros de pinga Ali é truzeira É pinga e pão de queijo, né, mano É, na verdade Eles viam me bebendo Assim, a garrafinha Pô, mano Bebendo água Depois do show É pinga É pinga Vocês estavam lá Aproveitar e abrindo Pro pato fu também Como? Pato cu, né, velho A banal é bosta Que eu já vi na minha vida Puta que pariu Bom Senhor Victor Você Parecendo o Bira Do show É a primeira vez Que falam isso Maravilha Você, Victor Você cantou Fez uma participação No CD do Almar Do Edu E o convite surgiu dele mesmo É, então Na verdade Ele tava fazendo O álbum No mesmo O álbum No mesmo estúdio Que a gente tava Então Ele queria uma coisa Mais moderna Uma coisa agressiva Para uma das faixas Que fala sobre Os ditadores do Oriente Médio Então Quando o Brennan Mostrou pra ele A minha voz no furo Ele falou Cara É isso Só que assim Foi do caralho Ir lá Gravar com eles Mas assim Eu fiquei com o cu na mão Porque do nada Você entra na sala Ah, o Andreoli Beleza Toca nada Aí o Edu Orra Aí o Bianchi Caralho Tá ligado Então tipo Na hora Bateu um nervosismo Mas cara Rolou tudo beleza E bola pra frente Ficou show também Legal Inclusive você vai tocar Você vai fazer participação No show lá No Metal Open Air Então Eu fiz alguns Eu já fiz alguns shows No ano passado Com eles Só fazendo a minha participação E legal que nesse ano Vai rolar o Metal Open Air Em Maranhão Por favor galera Compareçam O evento vai ser muito louco Muita banda foda Quem não for Quem não for Vai tá perdendo Vai tá perdendo Maior Não é Se mata Porque você não curte metal Desculpa Vai ser irado Mas eu não vou também fazer discursinho de boba Tá ligado É entendeu Pô Vambora Tá ligado É uma balada Balada de três dias Tá ligado Barra forte E o Furia Não vai tocar no Open Air Isso é um problema né Véio Vocês Ô produção Ô produção Puta banda Meu A banda é fodida Pra caralho Minha votação é Para que botem Esses senhores Nem que seja meio Meia horinha Nem que abra Nem que toque Sei lá onde Lá no meio Da hora Agora meu Dois EPs Tudo muito bom Mas e o disco Quando sai Cara o álbum Vai sair esse ano Nem que a porra do mundo acabe É só em dezembro Não Vai sair antes Vai ter uns meses Vai sair esse ano Vai sair esse ano Essa porra E vocês tem videoclipe Estão fazendo né Vocês estavam falando A gente tá produzindo um videoclipe E a gente quer lançar Pro álbum Da música do EP Não Já é pro álbum Pro álbum Tudo junto Legal mano Bom Queria que vocês encerrassem Faça o contato Tudo que vocês quiserem falar Xingar Novidades Informações Sobre a banda Você acha a gente Em todas as redes sociais Como Facebook Twitter E A gente não tem mais comunidade No Orkut né Não tem Mas ó Mas existe um Mas existe Cara informações Entra no site www.furiainc.com.br Lá tem tudo velho Só não tem meu telefone Ó Foda-se O Locaus Rock Show A galera muito foda Sempre dá espaço Vi a entrevista com o Kiara Redfront Só entrevista Uma galera retardada Igual a gente Mas é o underground É o que tá rolando É nóis Bom galera Muito obrigado aí Por ter recebido a gente Do Locaus Eu desejo muito boa sorte Pra vocês Porque é uma banda Que eu acho do caralho mesmo Aqui não tem Meu Ah é meus amigos Por isso que eu faço Não Essa banda de amigo É uma merda Eu falo Não vou fazer Foda-se Eu me ofereci até jabá E filma minha banda Quanto você cobra Eu cobro nada Eu faço porque eu acho Podido mesmo Parabéns aí Boa sorte pra vocês Valeu Valeu É nóis Mano Pergunta pra ela Pode até filmar Tá filmando? Aí tipo Era teu aniversário Aí eu virei pra Marcela Eu falei Meu Acho que eu vou ligar Pro dos caras da banda Eu vou trazer um ovo Pra dar no final Uma ovara Será que ele vai ficar muito puto? A Marcela Meu Eu nem conheço Ele mas não faz isso Eu tô ridículo Eu falei O cara é mó grande Ele vai me socar Tipo Vou dar uma ovara E sair correndo Gênio Gênio Aí Tem cozinha Deixa pro final A noite tá começando Faz um bolo logo